Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, gente, eu venho mostrar o meu armário que não é planejado, que é um armário modulado. Gente, por que modulado? Porque eu não quis planejado. Gente, o planejado ficou muito caro e eu resolvi comprar só os modulados. Gente, eu comprei essas três peças na Leroy. Gente, ignora o barulho porque tá tendo reforma, tá? Esse aqui, ó, é uma peça separada. Ó, deixei aqui, que é coisa de lavanderia, essas coisas aqui, ó, tá em cima da máquina. E eu comprei essa peça separada. Ó, ele não bate, tá vendo? Ó, que legal. Esse daqui também, na Leroy. Aqui eu vou colocar aquele depuradorzinho, né, que vai aqui embaixo. E aqui tem essa prateleira aqui, assim, que ainda não está arrumada, gente, é provisório essas coisas, tá? O micro-ondas e aquela parte de cima. Gente, são provisórios, tá? Essas arrumações aqui, porque, ó, tá vendo? Ele é basculante. Tá? Ó, ele abre até assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tanto que ele abre. Ó, ele abre bastante, viu? Deixa eu abrir os dois. Gente, eu economizei muito dinheiro com esses armários. Por quê? Porque os meus planejados tinham ficado na faixa de 10 mil. De 10 a 15 mil, né? Então, ó, aí tem esse daqui, que é essa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou colocar coisas que eu não uso muito, essas coisas assim. Gente, esse aqui, ó, que são duas portas, assim, ele foi R$199, tá? Esse daqui pequenininho foi R$120,00. E esse daqui foi R$538,00. Esse aqui, ele tem 1,20m, ele vem com esse nicho pra micro-ondas. Ele foi R$538,00. Gente, eu não gastei nem mil reais nesses três armários. Gente, eles parecem planejados. É muito igual. Você vai ver uma diferença de cor por conta da luz. Aqui tá mais claro, ó. Por conta da janela, e aqui tá mais escuro. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, e fica assim a visão, ó. Aqui a pia. Aí os armários aqui, ó. Aéreo. Tá vendo? Gente, parece planejado. Só que não é planejado, é modulado. Eu comprei tudo separado, tá? E agora eu vou pedir pro marceneiro fazer esse armarinho daqui da pia, que eu vou fazer igual também, tudo igual. Ó, e... Alguém me pediu pra filmar, assim, né? A pia. Aqui é um franguinho que eu vou fazer. Ignorem. E ficou assim, ó. Ó. É por conta da luz. Deixa eu ver se dá pra ver direito. Ó. O fogão. Aí vem a máquina. Essa torneirinha aqui. E o tanque. Gente, ó. Eu comprei essa sapateirinha aqui também. Esse organizador. Comprei no Mercado Livre. Esses sapatos são os que a gente usa no dia a dia. Tá? A gente chega, já tira o sapato na porta, traz pra cá e deixa aqui na lavanderia, ó. Ficou debaixo do tanque. Eu vou colocar uma portinha, como eu havia falado, né? Também vou pedir pro marceneiro fazer. Pra esconder e vai ficar ali esses sapatos, que eu já achei um lugar pra colocar os sapatos. Né? E essa é a visão, ó. Vai ficar tudo bem escondidinho. Não vai dar pra ver muita coisa. Certo? Ó. E aqui, vou fazer o armário aqui também. Comprei isso aqui também no Mercado Livre. E é assim, gente. Pesquisem bastante. Não sejam precipitados pra fazerem os seus planejados. Vão com calma, porque eu economizei, gente, praticamente 10 mil reais. Aqui, ó. É o guarda-roupa. Ó. Aqui é a entrada do meu quarto. Ainda vou comprar a cabeceira, que eu ainda não comprei, né? Esse é o colchão. Gente, minha cama ficou super, super alta. É o baú aqui. Olha a altura do meu colchão. Ficou muito alto. Vou colocar a cabeceira aqui ainda. Vou fazer as decorações, que é uma coisa que vai ser final. Gente, eu comprei esse guarda-roupa, ó. Comprei no site da Casas Bahia. Paguei 900 reais. Tá? Casas Bahia não, gente. Desculpa. Madeira, madeira. Tá? Comprei esse guarda-roupa de três portas. Ó. De correr. Não reparem a baguncinha aqui. É assim mesmo, tá? Mostrar a parte aqui do meu marido. Ó. Eu tenho uma leirinha lá. Tenho o cabideiro. Tenho as gavetas aqui. Duas gavetinhas. E aqui embaixo ainda dá pra colocar alguma coisa. Eu vou organizar. Quando eu organizar, eu venho mostrando pra vocês. Gente, eu ia fazer aquele planejado que pega a parede toda assim, ó. Eu ia fazer todo aquele e vinha mais um pedaço pra cá. Só que, gente, ficou sete mil reais. E só o guarda-roupa. Sete mil reais fora da cozinha. Quem tem condições de... Acabamos de sair de aluguel. Pagando parcela de apartamento. Pagando condomínio. Quem tem condições de pagar sete mil reais no planejado do quarto. Mais dez mil reais da cozinha. Não tem como, né, gente? Então, foi assim. E aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou abrir aqui. Pera aí. Ó, gente. Já abri aqui meu box. Tem as bagunças. É a bagunça. Certo? Cabe tudo aqui, gente. Tudo que for tranqueira, bagunça, vocês jogam aqui, tá? Ali tem uns sapatos ali também. E é isso, gente. Eu acredito que não precisa pagar muito caro pra vocês estarem fazendo as coisas, sabe? Com jeitinho, pesquisando bastante, vocês vão fazer do jeito de vocês. E aqui tem a sapateirinha aqui, ó. Que é onde eu deixo os sapatos aqui do meu marido e meu. Eu vou mostrar, pera aí. Ó, essa aqui é uma sapateirinha. Individórias, tá? Ela tem pequenos buraquinhos aqui, ó. E aqui são sapatos que a gente menos usa. E quando quiser usar, vem aqui no guarda-roupa, pega, tira o sapato que vai usar e usa. E fica tudo organizado, não fica nada espalhado pela casa. Tá vendo? Esse é a do meu marido e a que tá aqui em cima, ó, é meu. Certo? E é assim, ainda vou comprar a cabeceira, como eu disse. Colocar a decoração. Ai, não vejo a hora, gente. Colocar a cortina aqui no quarto também. E é assim, a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? Economizei muito, gente. É aquilo que eu falei. Pesquisa. E é assim, gente. Pesquisando, a gente vai conseguindo. E aqui é o banheiro, ó. O banheiro eu já encomendei o espelho. Vou colocar o espelho de fora a fora aqui. A pedra ficou assim. Ó, gente, lembra que eu falei no vídeo das cubas? O espaço da bancada do banheiro? Aqui o marceneiro vai fazer, tá? Aquilo ali é buchinho de limpeza, tá? O marceneiro vai fazer o meu gabinete também. Vai fazer o da cozinha e o do banheiro. E aqui, gente, ó o que eu falei do espaço aqui, ó. Olha como eu ganhei espaço aqui atrás. Aqui tem uma buchinha de limpeza, tá limpinha. Olha como eu ganhei espaço na bancada. Viu? Olha. A minha cuba não é muito grande. Ela também não molha aqui, gente. Ela não molha aqui, tá? E, gente, é assim que ficou o banheiro. Claro que eu vou comprar aquelas decoraçõezinhas, né? Isso aqui não é provisório. Eu vou colocar a papeleira ali ainda. Ou do lado do armário, não sei ainda. Quando tiver o espelho também. Gente, vou colocar minhas... Vocês estão ligadas, né? Aquelas decoraçõezinhas bem bonitinhas. E, gente, olha a minha lixeira. Eu comprei essa lixeira aqui. Eu achei o máximo, ó. Comprei também no Mercado Livre, gente. E você passa a mão aqui, ó. É um sensor. Ela abre, tá vendo? Ela é bem bonitinha. Ela é de seis litros. E ela é uma graça. Foi um pouco cara, tá? Mas eu quis me dar de presente, tá? E é isso, gente. Se vocês gostarem do vídeo. Espero que vocês façam as coisas, assim, com... Façam as coisas de vocês com cautela. Tomem cuidado com a marcenaria. Com a loja que vocês vão fazer o planejado de vocês. Porque é o dinheiro suado da gente, tá? E assim, aos pouquinhos, a gente vai fazendo. Não tenham pressa. Pesquisem bastante. Se for o sonho de vocês, gente, colocar um planejado. Vai lá. Parcela quantas vezes vocês quiserem. Juntem dinheiro. E façam o sonho de vocês. Pra mim, não era um sonho planejado. Pra mim, meu sonho era meu apartamento. Minha casa. Saí do aluguel. E essas coisas, assim... Na minha opinião, gente. Eu acho que... Pra mim, assim... Pra mim, pro meu marido. Não tinha necessidade de gastar 14, 15 mil. 20 mil imóveis planejados, tá? Só nós dois que moramos aqui mesmo. E eu acredito que pra gente tá ótimo. Mas se é o sonho de vocês, vão atrás. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Que as pessoas estão perdendo emprego, né? E as coisas não estão fáceis. Então, eu sugiro que vocês realmente, gente, pesquisem menos. Fazem as coisas com carinho. Porque a casa de vocês é a casa de vocês. Sabe? Vai ser o cantinho de vocês. E que vocês se sintam bem no lar de vocês. No cantinho de vocês. E assim, aos pouquinhos, a gente vai colocando as coisas no lugar. E aqui são os potinhos também. Ah, eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Eu comprei também esses potinhos de tempero. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E... Até mais, gente. Bye, bye.